O seu destino é você que vai escolher Pense muito bem no que você vai fazer Na vida do crime não vejo resultado O mundo tá perdido, toma cuidado Mano, você vivia em paz Isso já foi muito tempo atrás Eu curto o rap, ando numa boa Sempre respeitei a minha coroa Eu te avisei, o craque é sem futuro Fica na nóia atrás do muro Não consegue se controlar A droga dominou, até parou de estudar Só vive muito louco, pare e pense um pouco O papo aqui é sério, eu não quero visitar você no cemitério Tá por aí no mundo, mas é infão Você já nem tem mais razão Tem fulano que pensa que a vida é brincadeira Eu dou um toque, usa a droga é besteira O mano procura explicação Eu não sou professor, nem do seu irmão No meio da malandragem, só deu mancada Na quebrar, a sua vida tá selada Dá brincadeira, que polícia e ladrão Cuidado, cuidado, com a traição Dentro do Opala, na maior adrenalina O mano muito louco de cocaína O PM é traidor, não dá pra confiar Mesmo assim, periferia é meu lugar Cada um faz o que quer Agora seja o que Deus quiser Encare a realidade Cara, eu digo escola da marginalidade O senhor é minha luz, é a minha salvação Só Deus é solução contra a traição O mano usou droga e desandou Pode crer No tempo ele parou E foi um fato natural Ele tá descontrolado, fora do normal O maluco é se droga pra sair do sufoco Do sufoco não sai A família que leva ao trono A vida é uma batalha Procura não dá falha Na rua, tudo acontece E a morte de irmão, ele não esquece Na quebrada, PM mata pra ganhar o salário No seu mundinho violento, ele ainda é um otário E o povo vendo tudo na maior indignação Toma cuidado com a traição Toma cuidado com a traição Toma cuidado com a traição A vossa cidade tá em qualquer lugar Tem mano que eu não posso confiar Lei daqui assim, matar ou morrer Você tem que ter sorte pra sobreviver O que aconteceu tá injuriado No crack você tá viciado A vida é uma só, pra matar ninguém tem dó Já escapou da morte, então continua tendo sorte Mano você falou pra mim, por que será que tem que ser assim? O seu destino foi você quem escolheu Agora não me diga que se arrependeu Então é tarde demais, não adianta querer voltar atrás Boy aqui não tem cena de novela Tem outros fulano atrás de uma cela A cadeia é um motivo pra muito ladrão Nossa lei é a pobreza, tá na multidão Na minha vida eu quero paz No mundo do crime não entro mais Amanheço amor, tudo põe ao coração A noite o filho sai da preocupação Totalmente dominado pela maldade Essa é a história da realidade Andar ligeiro, com oitão engatilhado Pra cima e pra baixo, apavorado Ele ainda lembra do passado Na zona leste, toma cuidado Aqui gente ruim, mas também gente boa Gente sofrida e humilde e trabalhadora Não me dá malandragem, não pode vacilar Periferia é o meu lugar A traição é um vício contagioso Ficar na área de rolê é perigoso A sua vida tá perdida O mundo da droga é um caminho sem saída Procuro viver a vida pela razão Toma cuidado com a traição Toma cuidado com a traição Toma cuidado com a traição Aqui na leste, tudo acontece Crime e vingança, ninguém esquece A bandidagem é foda Anda armado, hoje em dia virou moda No mundão o que manda é a lei do mais forte O povo sofre, convive com a morte Na madrugada, já se foi mais um Na minha vizinhança, assassinato é comum O mano já perdeu a esperança Se vendeu pro traficante, matador de criança Eu não passo o bando pra ninguém Mano, então veja quem é quem Polícia é polícia, ladrão é ladrão Entrega até a mão pra ter dinheiro na mão Aquele mano da dó No seguro, B.O. Aqui não vem ninguém pra ajudar Pilantra chega todo dia pra aproveitar Meu Deus é que parece um pedaço do inferno Proteja o meu povo, meu pai eterno A maldade predomina A mente do gambé parado na esquina Se sentindo um rei de revólver apontado O mano tá zoado, todo apavorado Não deve nada, mas já tá aguentado Se falar toma soco, se correr é finado Quatro, tiro na noite, o sangue, o chão O dono do cano sai fora como um cão A vítima ficou caída lá Nem a lei, ninguém apareceu pra ajudar No silêncio que ficou dava pra ouvir A voz do assassino antes de sair É isso aí, é só mais um corpo O juro vai levantar, o juro tá morto Mano, sei lá se isso continuar Tenho até medo da revolta Mas eu vou ter que participar Eu tô querendo ficar só em paz Meu povo tá sangrando, eu não aguento mais Eu morri me defendendo, então não foi em vão Ninguém vai me pegar na traição Toma cuidado com a 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 traição Eu sei lá